Seja bem-vindo aqui a mais uma aula de inglês com filmes e agora é a hora de Harry Potter ou como você vai pronunciar em inglês americano, Harry Potter, em inglês britânico Harry Potter ou Harry Potter não importa como você vai pronunciar, você prefere, eu costumo pronunciar Harry Potter por causa do meu sotaque mais americano eu selecionei aqui uma cena do filme Harry Potter e a Câmara Secreta, Chamber of Secrets aquela cena em que o Ron Weasley vai buscar o Harry lá na casa dele porque ele tá preso no quarto dele o Ron vai de carro voador e busca o Harry é uma cena que você vai perceber que ela não tem frases muito longas, ela tem frases curtinhas mas tem bastante coisas legais sobre inglês e informal pra eu trazer aqui vou comentar pra vocês sobre algumas expressõezinhas rápidas pra você usar no seu dia a dia principalmente em momentos mais de agitação, você vai ver aqui na cena que são expressões úteis então eu vou passar uma vez inteira pela cena, depois eu volto e a gente vai passando de novo frase por frase então o Ron chega lá no quarto do Harry e ele diz ele tem uma pronúncia mais britânica né, eu quero falar rescuing you of course só que a memória do Ron falando rescuing you of course, ela fica na minha cabeça aí tem aquela explosão, bateu, quebrou o vidro o tio dele grita eles estão se apressando eles estão puxando, eu vou explicando na medida que a gente vai chegando na cena se você lembra do filme, você vai lembrar bem cada parte, que frase era cada uma dessas mas se você já assistiu o filme várias vezes, talvez esteja na sua cabeça eles estão quase fugindo o tio dele puxa ele falando come here, consegue escapar aí na hora que eles voam o Ron fala então é um diálogo bem insano, cheio de gritaria, cheio de agitação você assistir visualmente, acompanhando a cena do filme é bem mais tranquilo esse filme tem no Netflix, então eu vou fazer um convite pra vocês que depois que vocês assistirem essa aula voltem lá na Netflix e assistam essa cena é logo a terceira ou segunda cena do filme é bem no comecinho, é bem tranquilo de entender então começa com o Ron chegando lá na porta do Harry, eles chegam de carro e ele fala Hiya Harry, que significa Oi Harry galera, esse Hiya é um cumprimento informal imagina quando você tá com seus amigos aí chega um amigo seu mais próximo aquele que você sempre vê, seu melhor amigo aí você fala algo como e aí, qual é, mano? e aí, ah, fala tu, velho um cumprimento mais e aí, mano, como é que tá meus parças? aqueles bagulhos muito loucos lá aquelas gírias, aqueles cumprimentos mais informais o Hiya, do inglês, entra mais ou menos nessa ideia é um filme britânico então espere encontrar isso no inglês informal britânico ele funciona da mesma forma que um Hi só que você usa com seus parça você usa com seus amigos, tá? então ele é simplesmente um Oi um E aí como você vai traduzir não importa tanto a pronúncia dele é Hiya Hiya Harry ok? bem parecido com simplesmente Hi Harry e você já pode me perguntar por que ele simplesmente não falou Hi Harry? por que ele usou essa palavra Hiya? a gente tem que cair naquela ideia de que existem várias formas de falar a mesma coisa esteja aberto a formas diferentes de falar a mesma coisa todos os dias você vai conhecer novas formas de falar a mesma coisa e é o que você tá fazendo aqui aprendendo novas formas de dizer uma ideia que talvez você saberia já dizer com o Hi ou com o Hello Tudo bem? Hiya é mais uma forma pra você é o famoso E aí meu consagrado legal, viu? valeu pra traduzir vou até deixar aqui E aí meu consagrado é informal isso que importa so let's go Hiya Harry aí o Harry vê que tá o o Ron e os dois irmãos dele os gêmeos aí ele olha e fala Ron Fred George what are you all doing here? aqui significa Ron Fred George só citou o nome deles o que vocês estão fazendo aqui vamos lá existe a ação o verbo do inglês to do que é fazer tudo bem? lembrando sempre que eu colocar aqui embaixo nas explicações aqui e for um verbo uma ação eu vou apontar com o to essa é a função do to aqui embaixo vou apontar pra você que isso aqui é um verbo só isso o nome do verbo mesmo é do mas a função do to é mostrar pra você que aquilo é um verbo então por exemplo daí que vem os nomes to go que é ir to be que é ser o to tá lá por causa disso daí que vem esse nome to be então existe o do que é fazer e todos os verbos todas as ações tem uma forma que a gente chama de forma ing com esse finalzinho ing aqui essa forma ing tem várias aplicações tem vários usos na verdade mas um desses usos da forma ing é falar que você tá fazendo aquela ação e a forma ing de do é doing daí que vem essa palavra doing que significa fazendo vinícius todas as ações tem essa forma todas as ações tem essa forma então por exemplo to go fica going o to go é ir going é indo mais um exemplo to be que é ser se eu falo being significa sendo de novo mais um exemplo to stay que é ficar a forma ing dele é staying significa ficando ou seja significa que você tá fazendo aquela ação porém cuidado com uma coisa a forma ing tem vários usos tem várias aplicações um deles é esse esse é o mais famoso eu diria esse é o mais comum as pessoas batem o olho na forma ing já pensam ah a forma ing indica que tá fazendo então doing significa que tá fazendo só que não é o único uso do ing falar que tá fazendo a ação por que que eu tô falando isso agora só pra que você nas próximas vezes que você encontrar a forma ing não assume não assume de cara que ele é fazendo correndo saindo falando chamando não assume de cara que é isso dá uma olhada geral na frase porque nem sempre é isso Vinícius você pode me dar um exemplo de quando o ing não expressa a ideia que tá fazendo consigo dar um exemplo sim por exemplo quando a ação tá lá no começo da frase você vai falar sobre a ação por exemplo um exemplo que eu gosto de dar porque é bastante comum smoking is forbidden imagina que você chega num hotel num salão sei lá e eles falam pra você smoking is forbidden significa fumar é proibido aqui no nosso prédio aqui no nosso salão smoking vem do verbo to smoke que é fumar aqui ele tá na forma ing porque é como você coloca no começo das frases o verbo sozinho voar é impossível estudar é importante fumar é proibido você vai colocar a ação lá no começo da frase pra falar sobre ela nesses casos você usa a forma ing também tá bom? esse exemplo foi pra mostrar pra você que nem sempre o ing é pra passar a ideia de fazendo nesse caso é então ele fala o seguinte what are you all doing? agora que a gente entendeu esse doing vamos falar sobre o resto do que apareceu aqui na frase eu poderia com essa forma ing das ações falar coisas como por exemplo you are doing você está fazendo tudo bem? isso vale pra todas as ações eu poderia falar you are running por exemplo you are running você está correndo usei o you are que significa você está o verbo to be clássico com essa forma ing pra falar que tá fazendo só que eu consigo também fazer perguntas com isso invertendo you are pra are you ficando dessa forma are you doing aí você vai continuar a frase o que você está fazendo você vai continuar mas já saiba que lá no fim da frase vai ter uma pergunta por exemplo are you doing homework? você está fazendo lição de casa? percebe como você consegue perguntar invertendo you are pra are you mesma coisa aqui você me liga eu percebo que você está ofegante e tudo mais e eu pergunto pra você are you running? você está correndo? porque você está cansado está ofegante? percebe a diferença entre uma afirmação e uma pergunta e é justamente o que acontece aqui só que em vez dele falar simplesmente are you doing vocês estão fazendo ele usa o are you all doing esse you all é o vocês you all significa literalmente vocês todos mas a gente pode entender como vocês porque ele está falando pra três pessoas o you ele significa tanto você quanto vocês mas you all ele é uma gíria uma gíria informal pra você aí sim passar a ideia de vocês tá? you all aí sim é vocês so what que significa o que é o começo da nossa pergunta então o que what are you all doing o que vocês estão fazendo here que significa aqui tá? essa frase apesar de estar aqui um pouco mais completa porque tem o all porque tem o here você vai encontrar ela no seu dia a dia de um jeito mais simples desse jeito tipo assim what are you doing isso aqui é uma pergunta que você vai ouvir muito vai poder falar muito que é o clássico o que você está fazendo tá? aí você pode complementar what are you doing here o que você está fazendo aqui what are you doing there o que você está fazendo lá você pode complementar a sua pergunta falando o lugar perfeito? so what are you all doing here o que vocês estão fazendo aqui e eles continuam rescuing you of course aí sim é mais um exemplo de ing falando que tá fazendo aquela ação que significa resgatando você é claro olha que interessante existe o verbo to rescue que significa resgatar imagina que alguém que tá em perigo tá preso tá em cativeiro sei lá e você vai resgatar aquela pessoa você vai lá buscar ela pra salvar esse é o rescue você vai falar que está resgatando você usa rescuing dessa forma aqui I am rescuing you rescuing a pronúncia dela é meio tricky né meio confusa de fazer estou resgatando você tá bom rescuing you resgatando você of course of course é uma daquelas expressões que eu gosto de falar pra você guarda o bloco sabe quando alguém te pergunta assim e aí você vai lá na festa na sexta e você fala pô claro é óbvio é claro que eu vou o of course é o nosso é claro com certeza é evidente que é isso você pode falar ele sozinho tipo are you coming tá vindo com a gente você fala of course com certeza tá então a tradução pode ser com certeza pode ser é claro pode ser é óbvio isso aqui é pra mostrar pra você que tradução absoluta não importa não não fica confuso não fica caduco se um dia você vira o of course traduzido como evidentemente ou obviamente ou é claro ou é certamente ou é com certeza a tradução dele não importa o que importa é o sentido original dele a essência de passar a certeza daquilo tá bom como você vai traduzir pro português escolha do tradutor eu escolhi traduzir aqui como é claro mas eu poderia falar resgatando você evidentemente so o Ron chega de carro até a porta do Harry ele olha os três fala Ron, Fred, George what are you all doing here? aí ele responde rescuing you of course eu tô te resgatando é claro ele fala o seguinte now come on get your trunk get your trunk I love this phrase significa agora vamos lá pega sua mala vamos com calma no que que tá acontecendo aqui o come on galera é uma expressão que você pode usar pra agilizar outra pessoa tipo você vai sair com sua família você já tá lá no carro pronto pra sair ninguém tá terminou ainda o outro tá escovando o dente tá se vestindo você já tá pronto e você grita guys come on come on você tá chamando agilizando vambora ok? então vamos vamos lá agiliza acelera bora pode ser o bora também a tradução dele não importa o importante é o sentido agora vamos lá esse now galera ele não tem necessariamente o sentido de agora nessa frase o now ele é literalmente agora por exemplo você pergunta que horas que eu tenho que ir a pessoa responde now agora ele tem literalmente o sentido de agora mas esse now usado desse jeito aqui nessa frase ele é uma colinha na frase ele é tipo um viciozinho de linguagem é um né que você coloca na frase só que não tem sentido você simplesmente colocou lá pra poder conectar a frase e seguir em frente tá? olha o que eu fiz agora tá? esse ah é uma daquelas colinhas que você coloca entre uma frase e outra que não tem muito sentido você só coloca certo? e esse now é tipo isso ele passou aquela ideia do ok tô resgatando tá agora vamos lá vamos lá agiliza agiliza ele só fiz fazer essa colinha pra conectar melhor na frase seguinte tá bom? pega sua bala ok sorry a proximidade das teclas B e M torna o erro aceitável alguém tinha mandado aqui no chat qual era a diferença entre of course e sure eu tenho a impressão que 95,9% das respostas das perguntas que eu recebo em inglês quando alguém quer saber alguma dúvida é qual é a diferença de X ou Y qual é a diferença de A e B qual é a diferença de this place e here qual é a diferença de this moment e now qual é a diferença de of course e sure qual é a diferença de in e on eu vou te dar uma dica em relação a isso é uma dica que eu sempre dou pra você saber a diferença dessas coisas não se preocupa com essa diferença tudo bem? a minha dica vai ser usa as frases do jeito que você vir sendo usada do jeito que você ouvir a frase sendo usada usa daquele jeito por exemplo rescuing you of course resgatando você é claro você não viu que essa frase usa of course é só quando você estiver numa situação parecida falar of course por exemplo alguém chega pra você what are you doing o que que tá fazendo aí você studying english of course estudando inglês é claro só mudou a ação do começo mas a estrutura da frase foi a mesma é só você usar as frases do jeito que você viu sendo usada que você vai saber que você tá certo não precisa se preocupar com a diferença de of course e sure porque você só precisa repetir as frases que você viu mas Vinícius e as frases que eu nunca vi sendo usadas antes como é que eu vou como é que eu vou falar essas frases você não vai ponto é isso é o que eu falo eu não sei fazer uma cirurgia no coração porque eu nunca vi ninguém fazer eu nunca estudei isso nunca estudei não sei fazer é isso a realidade é essa você vai aumentando as frases que você conhece ao longo do tempo essa é a sua missão como estudante de inglês cada dia aprender frases novas ver frases novas sendo usadas pra que você consiga usar mais frases é isso que a criança faz é isso que o bebê faz quando ela nasce ela não sabe usar nenhuma frase porque ela não viu nenhuma frase sendo usada ao longo dos meses ao longo dos anos ele vai vendo as frases sendo usadas e ele repete ele vê, ouve e repete é isso que você tem que fazer tudo bem? uma dica em relação a of course e sure quando alguém te pergunta por exemplo so, are you coming? você vem com a gente? você pode responder tanto of course quanto sure nesse caso que eu tinha dado de exemplo também você poderia usar qualquer um dos dois ok? então vamos lá get your trunk pega sua mala alguém já mandou no chat se poderia ser take pode ser take é um fascínio de vocês por poder falar uma coisa no lugar da outra mas pode ser take o get é o pega apanha vai lá pega né pega ou apanha como você vai traduzir não importa your trunk o trunk galera você vai encontrar um uso literal do trunk que é o tronco olha que interessante tanto o tronco de árvore quanto o nosso tronco de corpo o tronco do seu corpo são trunk mas o trunk também pode ser um baú tipo um baú de antiguidades a sua avó guarda um baú com fotos isso é um trunk também e se você prestar atenção nesse filme as malas deles são tipo baús mesmo são tipo baús de antiguidades não são tipo malinhas de viagem que a gente usa a malinha rosa que tem um puxadorzinho em cima eles usam os baús antigões mesmo é a característica do filme então se você for olhar na cena inclusive na hora que o Rowan fala get your trunk o Harry ele fecha a mala dele na cena seguinte e é uma mala meio baú mesmo antigona assim de madeira raiz Vinícius e o que é esse your? o your é o teu algo que pertence a você eu recebi uma dúvida de alunos meus essa semana foi de uma aluna minha lá do portal de estudos do Naur ela perguntou o seguinte Vinícius your você traduz geralmente como seu 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 mas a gente também usa o seu pra falar por exemplo dela o seu amigo pode ser o amigo dela certo? só que o your não serve pra esse nosso uso do dela ou dele o your é só quando pertence a você então eu tô falando contigo sempre que for pertencer a você é your não vale pra dele e nem pra dela tá? então só porque eu traduzi com s aqui escrevendo sua mala e não tua mala não significa que o your pode ser usado pra sua e seu de ele e ela tá? presta atenção nisso your é só pra quando tá falando de você eu só escrevo sua mala porque eu nunca uso teu, tua eu nunca falo essas palavras então eu fico incomodado se eu traduzir isso aqui como sua se você usa teu, tua lá do sul tá tudo bem vai ficar mais fácil ainda de você entender que é tua mala now let's move on viu como eu usei o now conectando nessa frase parecido com o que aparece aqui now let's move on então ele ele pega a mala dele o baú dele e aí o Ron fala pra ele o seguinte you better stand back porque ele vai usar o carro pra poder puxar a grade do vidro da janela dele tá com uma grade tampando a janela dele e ele vai usar o carro pra puxar e vai quebrar a parede então por isso que ele falou é melhor você se afastar que é o que significa essa frase aparece nessa frase a estrutura you better então sabe aquele sentido que você usa pra falar assim é melhor você fazer tal coisa se não vai dar ruim se não vai acontecer alguma coisa ruim se não vai ter alguma consequência que você não vai gostar esse é o you better do inglês então por exemplo you better be back by 10 é melhor você voltar até as 10 tem até uma uma conotação meio de ameaça essa frase tá então por exemplo you better go vou colocar com i pra você ver que pode ser com i também tá i better go é melhor eu ir vale pra qualquer pessoa tipo assim we better begin é melhor a gente começar ou é melhor nós começarmos you better passa que é o melhor Vinícius e o que é esse d porque parece que você nem pronunciou o d você falou só you better i better we better parece que você nem pronunciou o d pois é esse d ele é bem levinho mesmo ele é bem sutilzinho ele é quase inexistente então eu falo algo como you better you better como se o d quase não existisse e ele na verdade ele vem de had assim ó you had better tá you had better i had better we had better então a origem dele é essa mas ele é usado contraído você não vai ver sendo usado como you had você vai ver sendo usado assim contraído mesmo falando you better tudo bem e o que é esse stand back é uma ação eu posso falar qual que é a ação i better go i better study i better begin i better leave e a ação que eu usei nessa frase foi a ação stand back que é uma ação como qualquer outra significa se afastar por exemplo você fala pra alguém assim stand back i need some space tipo assim se afasta um pouco preciso de espaço você vai fazer por exemplo um você vai mostrar um negócio de contorcianismo que você faz e você precisa pedir pra pessoa se afastar um pouco que você precisa de espaço esse é o stand back dá um passinho pra trás aí tá bom você vai ver outras palavras pra passar essa ideia de se afasta como por exemplo o próprio back off existem outras palavras que passam essa ideia mas o stand back é uma delas é o mais apropriado pra esse caso tá bom o back off ele tem um sentido mais de que você tá bravo é sei lá o artista o mega famoso tá passando aí tem um monte de fã em volta dele em volta dele aí o segurança back off back off ele tá bravo por você tá lá em cima sediando o artista então ele fica pedindo pra você se afastar e tudo mais back off back off stand back é mais sutil ah você pode dar um passinho por favor melhor você se afastar you better stand back tá bom essa expressãozinha que eu mostrei pra você nessa frase esse bloco vale a pena você aceitar ele do jeito que ele é não precisa romantizar demais porque ele é feito desse jeito porque não tem sentido é o que é uso dessa forma que você vai ser entendido pra qualquer ação é só colocar a ação depois do you better so let's move on então ele puxou usou o carro pra puxar a janela quebrou a parede fez aquela explosão e aí nessa hora os tios do Harry acordam eles acordam meio assustados assim aí ele grita what was it na verdade ele não grita ele meio que resbunga não tem como entender muito bem o que ele falou porque ele tava dormindo mas ele pergunta o que foi isso e grita depois Potter aquele sotaque mega britânico Potter chamando o Harry então ele pergunta o seguinte what was it existe a pergunta o que é isso que é dessa forma what is it você pode usar essa pergunta por exemplo se alguém chega com uma caixinha pra você uma caixinha que você não sabe o que é e você what is it o que que é isso o que que é essa coisa que você tá segurando aí o pessoal pode responder ireza box né que óbvio né é uma caixa muito óbvio mas a pergunta agora e z só vale pro presente só vale pra quando a coisa aconteceu agora tá acontecendo agora eu tô na frente da caixa a caixa tá na sua mão e eu pergunto o que é essa caixa pra você perguntar o que foi por exemplo se teve uma explosão se teve um som muito forte teve um relâmpago alguma coisa assim alguma coisa já aconteceu aí você usa o passado de what is it que é what was it é o passado disso aqui tá lembrando que esse what é o o que é o mesmo que apareceu lá na frase lá de cima no what are you all doing what was it passado de what is it so what was it o que que foi essa explosão potter ele grita chamando o harry eles vão até a porta do harry mas a porta dele tá com 499.327 cadeados então ele demora um tempo pra soltar todos os cadeados nesse período o dudley o primo do harry pergunta dad pai o que está acontecendo olha que interessante essa frase esse what contraído aqui é what is going on o que está acontecendo tudo bem esse going on aqui é o acontecendo sabe por quê existe uma ação um verbo chamado go on que significa acontecer ok então com ele você consegue falar coisas como por exemplo something is going on alguma coisa está acontecendo esses verbos que são compostos por mais de uma palavra que eles são tipo uma mini frase eles são chamados em inglês de phrasal verbs que são verbos compostos por duas ou três palavras mas apesar disso você tem que tratar ele como se fosse uma palavra só é só tratar como se fosse uma palavra nova pra você go on significa acontecer tá essa essa vai ser a sua dica pra aprender phrasal verbs é igual aprender qualquer outra palavra não precisa aprender todos de uma vez à medida que eles vão aparecendo você vai aprendendo um novo um novo um novo à medida que eles aparecendo tá bom what's going on é a pergunta o que está acontecendo até existe em inglês uma palavra que também significa acontecer que é uma palavra só que é o verbo to happen esse verbo aqui o happen também significa acontecer então pra você falar tanto what's going on quanto what's happening os dois significam exatamente a mesma coisa alright so what's going on e what's happening ambos vão passar exatamente a mesma ideia isso é puramente uma preferência do falante olha pra você no português você pode falar ou o que está rolando ou o que está acontecendo ou o que está havendo ou o que está passando você tem várias formas de falar essa frase em inglês também eles também tem esse direito de ter várias formas de dizer a mesma coisa ok it will be better if you qual é a variação no futuro do bloco you better não existe uma variação no futuro pro bloco you better tá bom o you better ele já é uma coisa que você usa pro futuro ele já é uma coisa que você está falando ó se você fizer tal coisa vai ter tal consequência já é uma coisa falando do futuro então you better stand back o Harry ainda não stood back ele ainda não deu um passo pra trás ele ainda vai dar então you better stand back já é uma ação que fala do futuro tudo bem so let's move on teve explosão what's going on ele pergunta nesse momento eu não lembro na verdade nem quem é que grita eu acho não sei se é o Dudley que grita pro pai go 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 vai 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 ou se é o Fred ou George no carro que grita pro Harry vai 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 mas esse go 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 é vai 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 pura e simples você está pressando alguém falando go 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 acelera 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 o go é o verbo ir de ir mesmo você pode falar por exemplo let's go to the park essa frase vamos ao parque é simplesmente a ação de ir só que quer pressar a pessoa falando pra ela ir pra ela ir logo é só falar go 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 so let's move on go 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 acelera 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 nessa hora eu tenho certeza que é o Dudley falando pro pai dele dad hurry up que significa pai acelera o hurry galera o hurry é uma palavra que sempre vai ser usada nesse contexto de pressa de acelerar tá bom então por exemplo eu posso falar coisas como I'm in a hurry tá caminhando na rua alguém te para pra fazer propaganda mas você tá com pressa você pode falar I'm sorry I'm in a hurry now estou com pressa só que existe uma outra expressão que usa hurry que funciona sozinha que é a própria hurry up que é a mesma que você usa pra acelerar a pessoa Vinicius é a mesma coisa de falar come on ou let's go ou falar go 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 fala hurry up sim são formas diferentes de passar essa aceleração bora vamos lá vamos lá acelera agiliza arreda tem várias formas de falar em português também né então é a mesma coisa acelera parecido com come on alright só que o hurry up tem a impressão que ele é bem mais forte ainda que o come on ok o hurry up é porque realmente o tempo tá acabando o tempo tá acabando acelera hurry up às vezes você vai jogar algum jogo que tem uma missão pra concluir e tá acabando os segundos do seu tempo pra concluir o tempo do jogo pode aparecer na tela hurry up já vi aparecendo em jogo também essa frase inclusive ela vai aparecer na frente aqui na nossa aula ainda de novo come on Harry hurry up na frase seguinte vamos Harry acelera agiliza vou colocar outra tradução pra você ver como tradução absoluta não importa come on Harry hurry up mesma coisa bora lá Harry agiliza vamos Harry acelera porque o seu tio tá entrando então arreda o pé nessa hora o tio dele entra no quarto aí ele vê que o Harry tá pulando pela janela pra entrar no carro aí ele grita Petunia is escaping Petunia que é o nome da mulher dele ele está escapando esse he's escaping que aparece aqui é he is escaping que é o ele está escapando usando a mesma estrutura do ing que você viu aqui nessa aula que indica que aquela ação tá acontecendo e olha só que interessante essa palavra escaping ela vem da ação ela vem do verbo to escape que significa escapar só que também existe a palavra escape que não é um verbo não é uma ação é o nome da coisa ou seja um substantivo que significa uma escapatória uma saída então olha só que interessante é por isso que quando eu vou colocar as explicações aqui embaixo eu marco como to pra você saber que isso aqui é uma ação pra você saber que é um verbo porque às vezes aquela mesma palavra é tanto um verbo quanto existe também um substantivo ou seja o nome de uma coisa com aquela mesma palavra isso acontece com várias palavras como por exemplo o love que significa amor e existe também o verbo ou seja a ação to love que é amar você vai ver vários exemplos desse ao longo da sua vida de inglês de palavras que existe tanto um verbo com ela quanto um substantivo ou seja um nome com ela tudo bem? so esse escaping ele está escapando nessa hora o Fred ou o George não lembro quem era eles pegam ele pega o Harry ele puxa o Harry pelo braço e ele fala I've got you Harry que significa te peguei Harry se você assistir filmes em inglês você vai ver muito essa frase principalmente esses filmes mais de aventura filmes mais de ação você vai ver essa frase imagina o seguinte a pessoa eles estão caminhando pelas montanhas ele tropeça e vai cair no precipício e alguém segura ele ele vai falar I've got you I've got you que significa eu te peguei tô te segurando te segurei a tradução vai por aí nessa linha então você vai ver muito essa frase com essa ideia justamente a pessoa ia cair e aí a outra pega I've got you ou então nesse caso a pessoa te puxou pra você não ser puxado pelo seu tio eu te peguei ela vem de I've got you mesmo sentido eu te peguei te segurei eu tô com você mais ou menos isso que passa o I've got you só que ele não vai aparecer assim ele vai aparecer contraído principalmente porque você vai ver em cenas essa frase você vai ver em cenas de muitas de muita agitação que a pessoa tá pouco se deixando pra falar inglês sem ser contraída ela vai gritar o inglês contraído o máximo de contração que ela tiver o I've got you ele vai cair nessa regra tudo bem? é só você guardar essa expressão desse jeito só você guardar essa expressão do jeito que ela é e usar desse jeito que quando você precisar usar eles vão te entender e a partir de agora sempre que você vira essa frase é got you você já vai saber o que ela significa afinal essa é a sua missão aqui tem coisas que vale a pena eu destrinchar completamente pra você frase é palavra por palavra da frase estrutura por estrutura pra te fazer mais presente pras estruturas só que tem frases como essa expressão aqui que não vale a pena eu traduzir pra você literalmente palavra por palavra nem vale a pena ficar quebrando demais a frase vale a pena você simplesmente guardar a frase como ela é é desse jeito que você tem que usar é desse jeito que você vai ouvir I've got you Harry tô te segurando Harry te peguei te segurei aí o tio dele grita come here é muito feio vem cá literalmente vem cá porque o come significa vir e o here significa aqui então come here é o vem aqui vem cá tá então por exemplo você chama seu amigo hey hey Jackson come here come here tá chamando ele vem aqui vem cá rapidinho pra falar com você não necessariamente é um come here bruto tipo vem cá agora pode ser um vem cá gentil come here please pode ser seguido pelo please o que não é o caso o got you pode ser eu te entendi o I got it pode ser eu entendi é muito como alguém por exemplo te passa uma informação aí você fala assim ok got it entendi tá bom gotcha uma outra forma que isso aqui vem de got you também é uma forma entendi ah peguei entendi também é outra forma cara o get e o passado dele o got o getting o gotten que é a forma concluída dele ele é bem abrangente então várias expressões e casos diferentes vão usar ele você viu lá no começo o get your trunk pega a sua mala pega a sua seu baú é um sentido de get pra você pegar can you get that for me please você pode pegar aquilo pra mim outro sentido de get chegar em algum lugar when I got home oh my god I was so afraid quando eu cheguei em casa eu tava tão assustado when I got home quando eu cheguei o outro exemplo é você ficar de algum jeito get pregnant so he got rich ele ficou rico o get também tem esse sentido de ficar também pode ser usado pra entender ah ok got it entendi no sentido mais de gíria peguei peguei ah tá peguei o come here que também pode ser usado como se fosse o get over here é uma expressão que passa uma ideia semelhante a do come here é outra que usa get e pra você ver como o get ele é realmente uma expressão bem abrangente não tem como você me perguntar Vinicius não sei usar o get tem infinitos usos de get você não vai aprender todos de uma vez é só você aprender um de cada vez so let's move on nessa hora que o tio dele segura a perna do Harry ele grita let go of me que significa me solta essa frase eu preciso que você tenha muito cuidado em querer traduzir literalmente palavra por palavra porque de novo não vai dar certo talvez você conheça a frase let me go que significa deixe me ir o let significa você deixar alguma coisa acontecer por exemplo come on deixe eles dormirem deixe-os dormir deveria ser o certo deixe-os dormir português bonitinho o let é você deixar alguma coisa acontecer então let me go deixa ir me deixa ir let me try me deixa tentar e o let go of me ele é a mesma coisa que o let me go que é me solta me deixa ir só que ele é uma inversão dessa frase ele é uma forma diferente da mesma frase e assim a primeira vez que eu ouvi o let go of me eu achei extremamente interessante porque era em outro filme a primeira vez que eu vi essa frase era um casal discutindo aí eles estavam discutindo a mulher virou aí o cara segurou o braço dela na hora que ela virou e ela falou let go of me aí ele soltou aí eu ouvi aqui e falei caramba let go of me que diferente né de falar me solta me deixa ir mas o que eu fiz tá legal aceitei agora sempre que eu preciso falar essa mesma frase num contexto semelhante eu sempre falo let go of me porque eu adorei essa frase ela é tão diferentona que eu adorei e eu começo a usar então ela não tem um raciocínio que você consegue fazer de por que ele fala let go of me simplesmente é uma outra forma de falar let me go então use essa frase desse jeito eu nunca vi outras versões do let go of me com outros verbos tipo let sleep of me ou let try of me let study of me eu nunca vi com outras ações eu só vi com let go of me mas eu adorei pro let me go eu já vi com todas as ações let me go let me try let me do it let me sleep let me call her let me know what you think me deixa saber o que você acha me conta o que você acha o let me know acabou se tornando me conta porque é literalmente me deixe saber só que me deixar saber é me contar então so I hope you guys like this video let me know what you think in the comment section below let me know what you think me deixa saber o que vocês acham prefiro falar me contam o que vocês acham em português né então let me know significa me conto tá vendo como de novo a tradução não é palavrinha por palavra a tradução é você passar a ideia de uma língua a forma como você passa essa ideia na outra língua então não é palavra por palavra nunca vai ser ok so let's move on ele segura fala let go of me e nessa hora vem a frase mais comprida desse diálogo inteiro que é o tio dele falando oh no boy you and that bloody pigeon aren't going anywhere que significa oh não garoto eu vou falar como se eu fosse gente não vou tentar imitar ele não oh no boy you and that bloody pigeon aren't going anywhere que significa você e esse maldito talvez seja uma forma de falar tomara que o youtube não brigue comigo por essa palavra você e esse maldito pompo não vão a lugar nenhum a lugar nenhum por quê? o Harry ele tem uma coruja né ele tem uma coruja e a coruja em inglês é owl assim ó owl só que na hora que ele entra no carro ele pega a coruja dele né e divide e o tio dele fala você e esse pombo maldito ele chama de pombo a coruja dele pombo em inglês tipo pombo de rua pombo de osasco é pigeon tá pigeon igual desse jeito aqui você assiste pokémon lembra do pigeon do pidioto vem daí do pigeon que significa pombo e o bloody ele é uma é uma daquelas palavras que não chega ao ponto de ser palavrão mas é bem perto de ser você e essa desgraça desse pássaro tá vendo? não chega ao ponto de ser palavrão mas você falou mal do negócio entendeu? e o bloody chega nesse ponto de você falar você e essa desgraça desse pombo you're that bloody pigeon tá? o that é pra apontar então that bloody pigeon esse maldito pombo esse desgraça essa desgraça desse pombo então o que que é esse this e that pra apontar? se o pássaro tivesse na mão do tio dele ou seja ele tá segurando o pássaro vamos supor que esse aqui é o pássaro, tá? não meu pote de mentos vai ser o pássaro eu ia falar you and this you and this bloody pigeon porque eu tô segurando então this é pra algo que tá comigo tá perto o pássaro a coruja o Edwige estava na mão do Harry tava lá longe não tava com quem tá falando então ele aponta pro pássaro lá falando that é isso que você precisa saber sobre this e that se tá comigo é this se não tá comigo é that eu fiz uma aula aqui no canal mostrando certinho como usar o this e that caso você esteja assistindo a gravação dessa aula aqui no YouTube é só você clicar aqui em cima na aula que vai aparecer como recomendado que você vai ver essa aula completa sobre this e that só saber que é pra apontar so you and that pigeon significa você e esse pombo só que ele elogiou o pombo, né? you and that bloody pigeon você e esse maldito pombo you aren't going anywhere lembra que a gente viu lá em cima pra falar que tá fazendo é só usar a forma ing you are going significa você está indo vai negar é só falar you are not going aí eu neguei você não está indo tá bom? só que esse are not pode ser contraído ficando desse jeito you aren't going ok? Vinícius por que que você falou que você não está indo é a tradução disso aqui e aqui está traduzido como vocês não vão como se fosse futuro pois é as ações com o ing podem ser usadas pra expressar futuro quando essa ação está muito perto de acontecer então por exemplo imagina que você está lá no seu quarto você está lá no seu quarto e a sua mãe te chamou lá na cozinha ela te gritou ei vem jantar aí você fala tô indo você não está indo você está lá parado no seu quarto mas você falou tô indo pra falar o que? eu já vou eu vou daqui a pouquinho no futuro próximo eu tô indo tá bom? de uma forma parecida com essa o ing do inglês também pode ser usado pra expressar futuro então esse you are going significa nesse caso desse contexto nessa frase você irá e o you are not going ou you are going ou you are not going que é uma outra forma de falar essa frase you are not going significa você não vai tá? imagina essa cena no filme eles estão lá prestes a executar alguém o cara tá lá com a arma na mão youtube eu tô só dando um exemplo não fica bravo comigo tá lá com a arma na mão aí a pessoa te fala assim atira aí você fala I'm not doing this eu não vou fazer isso por que que eu usei o ing essa forma como se estivesse fazendo pra expressar futuro porque eu posso usar pra ações perto de acontecer tá? I'm not doing this não vou fazer isso eu tô ali na hora com a arma na mão beleza? você esse exemplo que eu dei de a mãe te chama e você fala eu já tô indo em inglês você pode usar o coming significa já vou também serve em inglês nessa ideia então você vai ver bastante o futuro do inglês sendo usado desse jeito também é mais uma forma de expressar futuro não precisa se assustar com isso não precisa se questionar ah mas quando que eu vou saber se tem que ser ing se tem que ser futuro com eu se tem que ser futuro com shall Vinicius não sei usar a forma certa do seu futuro não sei se é futuro com gonna porque existe o gonna também né que a gente teve aula essa semana sobre ele é o seguinte não se preocupa com isso só se preocupa em usar essas frases do jeito que eu tô te mostrando you aren't going vocês não vão anywhere a lugar algum agora você sabe que você pode usar essa frase desse jeito you aren't going anywhere e aí à medida que você vai tendo contato com o inglês naturalmente você vai perceber que algumas frases usam ing algumas sempre usam will algumas sempre usam gonna você vai perceber isso naturalmente confia que isso vai acontecer esse exemplo que eu passei pra você do cara falando eu não vou fazer isso falando I'm not doing this eu já vi tanto em filme isso mas tanto já vi gente em série em filme falando isso em livro que eu sei que quando eu precisar fazer essa frase é só eu falar I'm not doing this tá vendo é tranquilo é só falar da gente que eles falam Vinicius esse anywhere eu vi outro dia o anywhere traduzindo como qualquer lugar anywhere como qualquer lugar pois é o anywhere não é só traduzido como qualquer lugar tá bom lugar nenhum mesmo nenhum lugar em inglês seria nowhere lugar nenhum só que você em inglês você não pode negar duas vezes o que eu tô querendo dizer com isso olha essa frase I'm not going anywhere não vou a lugar algum e olha essa frase I'm going nowhere não vou a lugar nenhum essas duas frases podem ser usadas e passam exatamente a mesma ideia em português a gente tem esse negócio de negar duas vezes por exemplo aqui não tem nada não tem nada aqui peraí se não tem nada significa que tem alguma coisa de acho em português a gente faz isso pra negar as frases tá tudo bem é o que é português desse jeito mas em inglês não se você fosse falar que não tem nada em inglês você teria que falar tem nada faz sentido pra você? agora sim você falou que não tem nada lá tá? e a mesma coisa vale pra esse caso aqui olha só I'm not going eu não vou I'm not going anywhere eu não vou a lugar algum é o que você tá falando literalmente aqui e aqui I'm going nowhere significa eu vou eu vou a lugar nenhum só que sou estranho em português eu falar eu vou a lugar nenhum mesmo que literalmente seja isso então essas duas frases a gente traduz como não vou a lugar nenhum tá? só que não ir a lugar nenhum significa que então você vai pra algum lugar na cabeça do americano ele pensa nisso então você não pode falar as frases I'm not going nowhere porque isso é negar duas vezes tá? você negou aqui e negou aqui não faça isso olha esse outro exemplo there is é o que você usa no inglês pra falar que existe que há alguma coisa por exemplo o que que tem nessa caixa aí você fala there is nothing existe há nada você também pode negar o there is só que aí você não pode usar nothing você tem que falar there isn't anything não tem nada quer dizer não tem coisa alguma literalmente tanto isso aqui quanto isso aqui eu traduziria como não tem nada só que isso aqui é só pra você saber que é literalmente existe nada e aqui é não existe coisa alguma tá bom? outro exemplo quem você ama Vinícius? exemplo hipotético quem você ama Vinícius? eu falo assim I love no one eu não amo ninguém então eu amo I love e no one que significa ninguém ou por outro lado eu também posso falar I don't love anyone eu não amo ninguém tá bom? os dois jeitos estão valendo Vinícius então tanto essas duas estão valendo são iguais a mesma coisa? tá valendo essas duas são iguais tá valendo a mesma coisa? tá valendo essas duas são iguais tá valendo a mesma coisa? a mesma coisa tá valendo tá? so por que na frase you are not going por que que usou not? pra ter o verbo to go que aí você não tem que usar o don't pra negar? pois é Guilherme eu sei onde você tá no portal o Guilherme é meu aluno do portal de estudos tá galera? então eu consigo responder pra ele desse jeito Guilherme você ainda vai chegar na lição em que eu vou te mostrar isso aqui falando que a ação tá acontecendo você vai aprender isso aí acho que no tópico 5 ou no tópico 6 você vai chegar lá e lá você vai ver que você tem que negar com not porque você nega a pessoa I am not doing you are not doing she is not doing é porque tá com she is lembra que você aprendeu lá no tópico 1 que tem she is and I am not you are not tá? você vai aprender isso mais pra frente fique em paz você só nega com o don't quando você vai falar assim eu não faço I don't dance eu não danço você não canta you don't sing não é falar que eu tô fazendo o que eu não tô fazendo ali é falar eu faço eu não faço são casos diferentes tá bom? negou aqui na ação usando o not nesse caso negou aqui usando o not aqui negou aqui usando o don't lá no final vai deixar de ser o no vai virar o n tá? você vai perceber isso você vai perceber isso que se negar aqui aqui vai vir com o n tanto pra anywhere anybody anything so oh no boy you and that bloody pigeon aren't going anywhere você e esse bendito pombo não vão a lugar nenhum e aí no finalzinho é mais tranquilo ele pede pra soltar falando get off que é tipo me solta de novo mais uma forma de falar let go of me que é tipo get off me solta larga desgraça tá bom? get off mais uma expressãozinha informal there's nothing here but if we if we'll look in another perspective we won't leave this place without learning wow that was really deep wasn't it? that was so get off larga solta nessa hora um dos irmãos não lembra que era o Fred George ele grita drive que significa dirige porque nesse ponto o Harry conseguiu entrar o tio dele soltou a perna do Harry ele conseguiu entrar e nessa hora ele grita drive tá bom? é literalmente dirigir porque drive significa dirigir então eu posso falar coisas como por exemplo I don't drive which is true for the record eu não dirijo tá? oh no I don't drive don't look at me because I don't drive ok? so you drive I don't o drive é o pedido nesse caso dirige acelera pisa fundo vambora tá? nessa hora o tio dele tenta dar uma última segurada no Harry e aí como o carro sai ele cai da janela nessa hora ele cai da janela ele cai num jardim muito conveniente tem um jardim uma moita bonitinha pra ele cair lá embaixo né? mas é lá que ele cai e aí eles conseguem voar conseguem ir embora nessa hora a cena calma e Ron fala pro Harry by the way Harry happy birthday a propósito feliz aniversário talvez o happy birthday você já conheça é literalmente happy feliz birthday aniversário como por exemplo nessa frase today is my birthday which is not the case ok? today is not my birthday I'm just giving you guys an example hoje não é meu aniversário eu tô só dando um exemplo hoje é meu aniversário birthday dia de nascimento é o que significa birthday birth nascimento day dia dia de nascimento e ele usa esse by the way o by the way é uma daquelas expressões que eu gosto de falar guarda o bloco guarda o bloco o by the way é aquilo que você usa pra mudar de assunto imagina lá se tiver aquele assunto tiver aquele momento que o tio tentou pegar ele e não conseguiu e tal qual é a boa situação aí você muda de assunto falando ah by the way a propósito happy birthday Harry feliz aniversário Harry ok? então é muito semelhante mesmo ao nosso a propósito que você usa pra introduzir um assunto mudando de assunto so assim a gente conclui a nossa cena eu vou passar mais uma vez pela cena inteira se viu foi uma cena com frases curtas na verdade mas tinha bastante coisa pra comentar sobre essa cena bastante coisas bem interessantes eu vou ler mais uma vez pra você ver se agora tá bem mais tranquilo pra você me conta no chat o que você achou depois das explicações o Ron chega e fala hiya Harry Roan Fred George what are you all doing here? rescuing you of course now come on get your trunk you better stand back what was it? Potter dad dad what's going on? go 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 come on dad hurry up tentando abrir a porta tentando deslocar a porta come on Harry hurry up sobe no carro Harry aí ele viu o Harry Petonia is escaping I've got you Harry te peguei come here let go of me oh no boy you and that bloody pigeon aren't going anywhere get off drive e eles vão embora aí ele cai até na hora que ele cai o Dudley até grita dad mas é tipo pai não preciso fazer uma frase inteira só pra mostrar que dad é pai vou deixar só por sinal ele grita assim dad que é pai na hora que ele cai e finaliza com oh by the way Harry happy birthday aquela pronúncia maravilhosa dele by the way Harry happy birthday alright assim a gente encerra essa cena eu espero que você tenha aprendido coisas novas com essa cena de Harry Potter e a câmera secreta o filme está disponível na Netflix então se você já tem Netflix corre lá na Netflix pra assistir esse filme que é o segundo filme a câmera secreta que é bem legal tenho certeza que você vai gostar bastante de ver essa cena depois de ter assistido essa aula se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula coloca aqui nos comentários coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou o que você achou e claro se essa aula te ajudou de alguma forma clica aqui no gostei clica aqui no curtir pra que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim tá bom as nossas aulas de inglês como essa aqui que você assistiu são gravadas ao vivo de segunda a sexta no nosso canal do YouTube que é nesse canal aqui que tá aparecendo na tela e você pode participar ao vivo mandando as suas dúvidas interagindo lá pelo chat então confere a sua inscrição no YouTube pra você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho muito importante pra você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem tudo bem? eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês dicas de aprendizado sacadas expressões rápidas no meu Instagram esse Instagram aqui que tá aparecendo na tela então segue por lá também pra você ter um contato mais próximo comigo assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês e se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês áudios meus com dicas de aprendizado receber materiais exclusivos tem também o meu canal de Telegram é só você pesquisar por Vinicius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá tá bom? então, é isso muito obrigado por assistir e até agora até agora até agora